Música Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram e os frutos que ela produzia Se acabaram e chega alguém e diz Acabou a história Mas ainda bem que a resposta vem dos céus E a última palavra em determina interesse Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança A árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se cada vez envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu trono morreu Ou o som meio que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Mas é tão lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore importada E Deus minha vida restaurar Mas ainda bem que a resposta vem dos céus E a última palavra Quem determina ainda é Deus Só meu lugar Alguém diz Mas Deus diz tem vida aí E Ele vai restituir E ainda há esperança Para a árvore cortada Cada vez que crescerá Ao cheiro das águas E se cada vez envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu trono morreu Ouça a voz de Deus pedir Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore importada Mas é o cheiro das águas E Deus minha vida restaurar Restaurar meus olhos Restaurar a minha fé E sobre a minha saúde Ele me põe o forte pé Restaurar a minha saúde E toda a minha família E hoje todos nós Servimos com alegria E toda vez que eu escutava Me dizer Até tinha estrutura Mas veio amor Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Ainda há esperança Não falta o que você viveu Na forma que você passou Ainda há esperança Ninguém é perdido Nunca saiu de sobre você Nunca saiu de sobre você Ele tem cuidado Você não tem percebido Mas é Ele que cuida Ainda há esperança Ainda há esperança Não perde a esperança no Senhor Em nenhum momento da tua vida Continua crendo Continua confiando Que Ele é Deus Aleluia Para restaurar todas as coisas Aleluia Ainda há esperança Ainda vida Ainda vida Aleluia Creia Confia Sempre no Senhor Amém? Eu vou agradecer Amém